Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda E eu sou a Bianca Hoje a dica é pra fazer um feijão de restaurante maravilhoso Bora aprender? Bora! Então vamos! Olha gente, então aqui está o meu feijão Já escolhido, um quilo E agora eu vou lavar e já volto Ó gente, então aqui está o nosso feijão lavado Agora eu vou deixar aqui do lado e vou pegar limão Tá vendo? Um limão Aí nós vamos cortar ele em rodelas Se você gosta de feijão clarinho, gosta de restaurante Você já pega e prepara Desse gentil que a gente está fazendo, né mãe? Exatamente Pra não perder essa dica infalível Que todo mundo gosta, né gente? Eu gosto de feijão de restaurante Ai gente, que delícia E esse feijão vai ficar top, vocês vão ver Eu gosto mais de comer o feijão bem galerinha Mas, quando eu como aquele feijão que vai bastante colorado Lembra feijão de fazenda Ai eu amo, gente Ó, esse aqui depois eu chupo Vou colocar aqui, ó Vou deixar aqui do ladinho Tá dando pra ver aí? Tá sim Aí eu vou pegar algumas rodelas e colocar aqui Aí Aqui E aqui E aqui É, eu vou colocar essa aqui também Não vou chupar limão hoje não Ó, aí eu vou reservar uma Uma só pra gente colocar depois E vamos colocar água quente Colocar água quente Até cobrir o feijão Pronto Agora nós vamos deixar aqui repousando Por meia horinha E depois a gente volta Então, gente Agora eu vou escorrer A água aqui Lavar três vezes Olha que bonito que ficou o feijão Bonito, né? Bonito Agora eu vou lavar Pronto, gente Escorri Olha que bonito que ficou Olha Tá bonito? Tá E agora nós vamos pegar a panela de pressão E vamos colocar aqui o nosso feijão Agora a gente vai colocar água Até cobrir bem o feijão A gente tá usando aqui o outro de feijão Mas pode usar o outro pra não, né mãe? É Vou tirar um aqui, gente Que tá quebradinho Ó Agora eu vou colocar aqui Uma cebola Uma cebola pequena A minha não é pequena Mas eu gosto de cebola Vamos colocar assim inteiro, viu, gente? Um Dois Três alhos E uma rodela de limão Vou colocar mais água Ó, gente Eu vou colocar uma colher de banho aqui Se vocês quiserem pôr azeite ou óleo Pode, tá? Como eu uso banho Eu vou pôr banho E agora E agora vamos colocar uma colher de sopa de colorau Tem colorau, gente? Que ele não desce assim, ó Tá vendo? Não dissolve Se o seu for desse jeito Vocês coloquem Primeiro na água, tá? Depois coloca aqui no feijão Agora eu vou Colocar mais um pouquinho de água, gente Porque eu gosto do feijão com bastante caldo Bom, tá bom Agora vamos tampar a panela Vamos tampar a bichinha E colocar no fogo Pegou a pressão Vamos contar 15 minutos Desliga a panela Deixa ela quietinha lá Depois a gente vê Como que está o feijão Tá bom? Olha aí, gente Já desligamos o fogo Vamos deixar sair a pressão Tá vendo? Tem pressão Vamos deixar quietinha aqui Descansando Até sair toda a pressão E aí nós voltamos Prontinho, gente Saiu toda a pressão Vamos ver como que ficou O nosso feijão Tcharam! Olha isso, gente Olha isso Que feijão maravilhoso Agora a gente vai retirar Esse limão O alho, tá bom? E a cebola Tiramos o alho e a cebola E agora que nós vamos fazer Amassar tudo Bem amassadinho Aí se você quiser Pode fritar o alho Sabe quando a gente quer o alho fritinho? Pode também, gente Eu vou ver se eu quero ou não quero Olha só Ficou só o melechete Olha como ficou o nosso tempero Vamos voltar aqui o nosso feijão E agora nós vamos pôr o nosso temperinho a gosto Tem mais chimichurri? Não tem, gente Mais um chimichurri Tem aqui, ó Tempero vinagrete Vou colocar só um pouquinho Pode ligar o fogão? Pode? Vou ligar Foguinho baixo Ah, liguei o fogo Liguei o fogo errado Salzinho a gosto E aí vamos ver se ele vai precisar de Do alho frito, né? Se eu vou sentir falta do alho frito Às vezes não precisa, viu, gente? É que às vezes a gente gosta, né? De uma coisinha diferente Mas esse feijão só assim já fica bom demais Deixar ele ferver e pegar um saborzinho de sal Ó, gente, a gente resolveu fritar o alho Porque a gente gosta do saborzinho do alho queimado aqui, ó Assim, gente, não é queimado, viu? Modo de falar É frito Se falta um sabor Eu acho que quem já é acostumado Vai sentir falta mesmo Então agora é só deixar ele dar uma furvidinha E tá pronto Porque, ó, tá bem grosso Tá vendo? Já voltamos Pronto, gente Ficou pronto o nosso feijão Vamos mostrar aqui pra vocês no prato Como fica Olha só E outra coisa Se vocês não gostam de muita cebola Não precisa pôr Ou vocês diminuem, tá? Pra meia cebola Ou só um pouquinho E fritando o alho Eu acho que fica Uma delícia, gente Experimenta assim, ó Frita o alho, sim Fica top Vamos experimentar? Então, gente Se você gostou dessa dica Não esquece De deixar aquele joinha Maroto Se inscrever no canal E também seguir a gente Nas redes sociais, tá? Olha só esse feijão De restaurante, gente Aquele feijão bonito Que a gente vê nos bufê Vou provar mais uma vez, né? Maravilhoso Eu espero que vocês Façam aí na casa de vocês Volta aqui pra comentar O que vocês acharam E eu espero vocês No próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau